Olá gente, vamos para mais um vídeo de presentinhos da Go Wide. Não acaba mais, não acaba mesmo, ainda tem mais ainda, um monte de vídeo. E hoje a gente vai mostrar o que veio dentro dessa sacolinha. Quer ver? Assiste aí! Bom, no primeiro dia ainda, nós ganhamos essa sacolinha aqui, que são de todos os patrocinadores que ajudaram a montar a Go Wide e mandaram brindes para sua publicidade durante o evento. Então essa daqui é uma sacolinha de pano, com um monte de coisinha legal escrita aqui. E eu vou mostrar rapidinho o que veio dentro dessa sacola, porque é muita coisa. Então, algumas coisas eu já comecei a usar, outras já não estão mais na embalagem, mas vai dar para vocês verem tudo. Então vamos lá! Temos o washtape, temos o washtape de coraçãozinho, tudo no tema de roxinho, tudo lembrando a Go Wide. Esse daqui já saiu da embalagem, porque eu já comecei a usar, mas é um paper clips de coração. E aí tem vários e vários adesivos. Então eu vou passando aqui rapidinho, para vocês verem, e vou colocar uma musiquinha no fundo, para não ficar tão chato, ok? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto